Aí galera, se liga, pedágio, encontro dos quadrados, se liga aí Você está assistindo a TPS 101, olha isso, forrado Aonde você olha, eu dei quadrado, deixa eu subir o teto aqui, vou fechar o teto, abriu o teto aqui Aí dá pra filmar pra vocês ali Mano, esse Santana que tá na minha frente aqui, mano, é muito zero É muito zero Olha Chega, casado Já eu dei seu lego, olha aquele, mano, aquele quadradinho ali, ó Ó, um atrás do outro, velho Onde olha, vê nave Isso aqui é mal do outro, hein, ó Olha aquele voyajão ali Mano, ele dá louco, no tio step o bavão pipoca tudo, velho Olha o retrovisor aqui pra você ver Olha a fila aqui Top Beleza? Então você que tá assistindo aí, você vai acompanhar a TPS 101 A gente tá sentindo Lago Azul Vou ler em família Vou ler top Só alegria Vou apagar o pedal, ó Aí sim, hein É nóis É louco, a mais bonita Uma das mais bonitas Os carros mais bonitos que eu vi hoje foi a Quantum, tá ali atrás Essa Saveiro Por enquanto E aí? Olha isso aqui também que bonito, ó Goiajão Só os carros top Beleza, galera E essa caravan também tá muito bonita, mano O sol torando Abriu o tetão aqui, velho Já acabou com o pacho Beleza, galera Então tamo junto Até o próximo vídeo Acompanha aí Se inscreve no nosso canal Tudo que dá e pedra Uau Cara, se liga Você tá maluco, mano Mano, olha isso, velho Olha esse carro Um Ford, velho O cara tá Mano, olha esse carro O barbado tá ali no Cara Encontra aqui, ó Só as naves Olha essa Surf, mano Você é louco O cara lá Da Ford ali Que bagulho muito louco, mano Bom bolho, galera Aqui, ó Essa saveirinha das bravas Tem esse tech Escola de garagem Olha o retrovisor Da hora Cara, que caminhonete Muito louca, mano Faz uma topona Top É isso aí, galera Sentido Vai Laga Azul Serra Azul Enfim Ponto dos quadrados 012 A gente vai fazer Toda a cobertura Pra vocês aí Vai acompanhando São vários vídeos Pra você Apaixonado por carros Nubos Nubos preparados Modificados Energinais Tudo Que tem motor Tem TPS 101 E eu aqui atrás Dessa Sabeira Vou passar aqui Filhando Olha essa aqui Chora Ó Chora No rolê Tem vários Pode escolher, mano Olha o Megazor Ó Ó Só no trotinho Ó Demais Estrada Final de semana Entre amigos Olha aqui A gente tá chegando Estamos chegando Mano Vou ter que filmar Aquela quanta ali Chegando Vou mostrar uma quanta Pra vocês Fica aí no vídeo Não sai não Você vai chorar Vai chorar Vai lá Pra você Uma das mais bonitas Que eu já vi, mano Olha o caduzão aí Ó Se liga, mano Essa aqui É de parar o rolê Ó O Voyajão Rapaz Vai chegar ali, galera Tá ali na frente Ali, ó Aguenta a mão aí Olha esse Olha esse Ali, mano Ele tá acelerando, mano Ele tá ali na frente Esse cara Vou passar ele aqui Ali, ó Tá ali a carguenta Mano Olha isso Vou me chamar no som Sim É Vou me chamar no som Se liga Essa aqui Trava o rolê Trava o rolê Santana quanto Provavelmente 2.0 Turbo Que o TKF-T550 As rodas Se eu me engano É roteira Coisa mais linda, mano Olha Essa aqui Merece O like, hein, mano Ó A tranquilidade Merece Ó Top Tamo junto, galera Toss Toss Tamo junto Eus Obrigado.